Oi gente, eu sou o Jogê e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tamo no segundo episódio de Skywars. O que esse cara tá fazendo aqui? Sai, a Jota daqui, mano. Deixa eu fazer até minha intro. Só de aqui. Nossa, a Jota é chata, hein, mano. Nem minha intro ele tá deixando fazer. Sai, mano. Meu Deus do céu. Mas, galera, tamo aqui no segundo episódio desse nosso Bad Wars, Lucky Block, né, Skywars, Bad Wars Lucky Block. Eu queria abrir já pra você deixar o like no vídeo, que é importante. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, sai! Nossa, cara é chato, né, mano? A Jota é chata, né, mano? Deixa o like no vídeo aí, galera. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E, mano, tem aquela famosa slime aqui. E, opa, lucky, unlucky. Gente, se você for novo, se inscreve aí, tá, gente? E é nóis. É nóis. E, opa! Enfim, hein? Nem vou proteger a minha cama, não, né? Nem vou proteger a minha cama, não. Nem vou fazer uma achada aqui, peraí. Nossa, meu obsidian, galera. De cara. Lembrando, gente, eu faço live todos os dias na SheenCraft. O link tá na descrição. Vai lá me seguir, fecha se você não me segue ainda. Nossa, mano, eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte, mano. Beleza. Boa, galera. Eu vou quebrar aqui. Beleza. Já vamos colocar aqui obsidianzinha. Nossa, eu tô com 14 obsidianzinha. 3 obsidianzinha, mano. Aí, foi sorte. Beleza. Boa, galera. Quem confia que a gente vai ganhar isso aqui, digita um, hein? Comenta um aí. Boa. Nossa, mano, eu juro. Eu tive a maior sorte do jogo aqui. Pra mim, tipo, pra mim, na minha opinião. Pra mim, foi a melhor sorte. Porque, tipo, eu tava sem nada pra proteger. E do nada eu abro no like box e no obsidian. Bum. Tá ligado? Boa, galera. Isso aí, mano. Boa. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. A sorte tá do nosso lado. Vamos proteger. Eita, por favor. Vai pro Void também. Isso aí. Tamo indo bem pro Void. Tamo indo bem pro Void. Void. Beleza. Eu vou colocar aqui madeira. Vamos colocar aqui. Vamos fazer a melhor proteção disso aqui, galera. Quem confia na melhor proteção aí. Vamos ver se não tá vindo ninguém pra cá, né? Porque a Jota já tava aqui bem no início. Tava fazendo a Rita, o cara já tava aqui. Louco da cabeça. É porque a Jota tem ligada na minha, né, mano? É por isso, galera. Ó. A Jota tá ligada na minha, hein, galera? Tem um dó dele, mano. Tem um dó da Coca-Cola, mano. Tem um dó. Sai. Vamos ver daqui. Minéria que não falta mais agora, hein? Antes eu não queria, agora... Antes que eu queria, não vinha. Agora que tá vindo... Né? Mas beleza. A gente já aceita, né? Vai que a gente precisa também. Eu vou colocar essas abóboras, mano. Juro. Essas abóboras é muito ruim de quebrar, mano. Vou colocar isso aqui tudo. Pode ser a melhor proteção aqui do joguinho, mano. Vocês vão ver. Vou colocar tudo, mano, aqui. Tem um dó, mano. Já posso proteger com tudo? Eu posso proteger com tudo. Então, mano, vou colocar até abóbora, mano. Na minha ilha. Beleza. Boa. Nossa. Ai, isso aqui também é bom. Isso aqui é um indicado. Então, tipo, passa dez anos, praticamente, pra pegar... Isso. Tá, eu tô abrindo perto da cama. Tô louco. Tô louco, Jotinho. Colocar perto da cama é pedir pra morrer e perder o jogo, né? Beleza. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou, eu vou fernizar a vida do Gordo. Do Ajotinho. Do Ajota. Vamos lá. Vou fazer uma, uma ponte aqui pra ir do Ajota. Beleza. Boa. Vou lá visitar o Ajota, galera. Vou visitar o Ajota, mano. O Ajota. Nossa, ele tá com muita obsidia. Ai. Pera. Oi, Gordo. Não vou deixar ele comprar. Eu matei o Lucky Village dele. Oi, ai, diga dele. Oi, Ajota. Ai, morri. Eu matei o Lucky Village dele, galera. Isso aí, hein? Agora ele não compra nada também. Nossa, meu lugar. Opa, Lucky Po... Nossa, eu tô com muito Lucky Po... Ai, eu tropei meu ouro novo. Não, ouça o TNT Verrou. Vai. No! Explosão bonita agora, hein? Meu amigo, falando pra tu quiser tudo como. Sou inscrito, time. Desde os 10. Tô louco. O cara tá pedindo time na cara dura ali. Ah, dane-se. Beleza. Vamos focar em proteger agora, galera. Vamos focar em proteger aqui, ó. Vamos colocar tudo que é bloco. Vamos colocar aqui outros bloquinhos, mano. Nossa, eu tô com muito cuidado. Muita bagulho aqui, beleza. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém por aqui, mano. Eu vi muito alguém aqui, mano. Tem um bloco de ouro ali. Mano, tem muito alguém aqui. Tem alguém... Ah, mano. Não é o Luiz. Nossa, mano. Pera aí. Nossa, mano. Peixe. Dá na minha aí. Ah, mano. Eu vou matar o Luiz, viu? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Luiz, mano? Ele foi pra ele? Ele foi pra ele da Jota? Ele foi pra ele da Jota, será? Mano, cadê o Luiz, velho? Tá, dane-se. Eu acho que ele não tá aqui, não. Pelo menos eu espero. Eu poderia... Pera aí. Eu vou me encantar, galera. Vou colocar alguma coisa aqui na minha espada. Smite, mano. Que demônio. E um break. Galera, eu juro. Eu tô tenso, mano. Tem alguém aqui na ilha. Putz, não dá mais pra encantar, não, é? Aí veio. Eficiência 1. Tá, beleza. Deixa eu quebrar isso aqui. Vou pegar tudo pra mim. Pra ninguém vir usar. Não. Mano, algo tá me falando que tem alguém na minha ilha, gente. Sei por que eu tô pressentindo isso, assim, sabe? Mas dane-se. Eu sigo na proteção aqui. Vou proteger minha caminha. Minha caminha bonitinha. Eu tenho TNT, mano. Nossa, vou pegar na ilha de alguém, filho. Eu vou explodir tudo. Tô nem vendo, mano. Não, nem vendo, tá ligado? Mano, essa árvore lá atrapalha... Opa. Mano, eu tô muito ouvindo. Eu era o Luiz que tava indo pra aquele morrer pro Void. Boa. Eu sabia que eu tava ouvindo alguém de novo. Deixa eu tentar fazer aqui um bloco de ouro. Sete blocos, tá? Boa. Capiroto. Dá pra gente fazer uma capirotozinha aqui. Boa. Tamo jogando o que a gente poderia jogar, né? Um pouco. Um pouco do pouco. Tá, galera. Eu tô tenso, mano. Juro. Beleza. Eu vou lá no meio. GG Keybox. Ô, louco. Já, mano? Já deram GG no Keybox, hein? Eu vou na do AJ, mano. Vou na AJ, mano. Vou lá no AJ, mano. Tô nem vendo. Vou lá no AJ. Pera aí. Isso aqui... Você não tá na minha ilha, né, mano? Ah, mano. AJ tá na minha ilha, galera. Ferrou. Pera aí. Mal saber o que eu tenho aqui, mano. Nossa, mano. Eu vou matar a AJ, eu juro. Deixa eu tomar esse... Esse bagulho aqui. Beleza. Ele tá aqui ainda? Ele tá... Eu vi. Ele caiu no Void. Boa. AJ caiu no Void? Boa, galera. Agora eu vou pra ilha dele. Sai daqui, gordo. Nossa, ele volta no bloco. É isso mesmo? O cara tá de hack, hein? AJ tá de hack, mano. Caraca, mano, que erro. Gente. No! Como o Kasi tava aqui, mano? Ô, louco. Nem vi. Ah, mano. Acho que rolou um complô. Eu só acho que rolou um complô. Do Kasi e do... Nossa, mano. Nossa, rolou um belo complô. Porque eu não vi o Kasi ali, mano. Como é que o Kasi veio pra mim? Eu sabia que tinha alguém aqui. Eu acho que era o AJ que tava deixando o Kasi vir pra cá. Caraca, mano. Beleza. Nossa, mano. Nossa, mano. Mas, galera. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minissériezinha no canal. Esse bad was like, bock. E, mano, vai lá assistir a visão da galera. O link do canal de todo mundo tá na descrição. Olha só o Kasi. Não tem nem proteção aqui. O Kasi nem protege a cama dele. Ele tá protegendo agora. Não! Caiu no void. Deixa eu ver quem tá por aqui. O Kbox. Nossa, vou bater no Kbox, mano. Eu vou assistir ao Kbox, ó. Foi. Cê. Caraca, mano. Deixa eu ver como é que tá a área da Kbox pro TG. Nossa, colocaram até lava o portal do fim aqui. A galera tá... Quem é esse? É o Nerd. Caraca. Aí sim, hein. Mas, gente, é isso. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minissérie. Se vocês gostaram, deixa o seu like, que é muito importante. Se você for novo aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho aí, que é muito importante também. E é isso, galera. Lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash. O link vai estar na descrição. Cria sua conta e me segue lá pra você não perder nenhuma live. Que eu tô sempre jogando Minecraft, Free Fire com a galera. E é isso, galera. Falou e eu fui!